E aí galera, suave, aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, tá bom aí, aqui no Roblox E bom, dessa vez, velho, a gente vai fazer um vídeo diferente hoje, mano, a gente vai trolar algumas pessoas, né, com vida infinita, mano Eu tô com um ADM aqui, mano, um admin aqui do jogo, que é o Logan, um salve pra ele, mano Ele vai me ajudar no vídeo de hoje, me dando vida infinita, então eu já vou pedir vida aqui pra ele Peraí, deixa eu fazer assim, ó Da vida aí, mano, da vida pra mim aí, porque eu vou precisar Bom, vocês podem ver que ele é ADM e admin, ADM, eu chamo de ADM, mas é admin Porque olha o tanto de Zenkai que esse cara tem, mano, o cara tem mil Zenkai, mano Não, olha isso aqui, não, apelação não é com esse cara aqui, não Mano, olha isso, velho, o cara não sabe brincar Olha o cara tentando me matar Matou ele ali Olha, já estamos trollando alguém aqui, ó, mano Olha o cara tentando me matar Tá fraco, hein Mano, já tô trollando alguém aqui, velho O cara tentando me matar Mano do céu Caraca Tá, lembrando que esse cara aqui é o que? Zenkai 4 Tá, mas eu tô sem forma, né Mas eu tô com vida infinita, vocês podem ver ali, ó Enfim Então, é, não vai me matar, não Isso aqui é muito bom, velho Caraca, calma aí, porque eu quero ver se um tapa aqui, meu, dói Aí, pô, é pra você me matar, eu tô sem forma Vamos trollar mais gente aqui, mano Eu vou fazer a boa com essa pessoa aqui Ó, eu tento me matar aqui Já trolei duas pessoas aqui, mano Boa Tá fraco, hein, galerinha Mas é isso, velho E caso vocês gostem desse tipo de vídeo E queiram mais trollar, não só no Dragon Ball Red e em outros jogos Deixe seu like, beleza Porque eu posso trazer mais Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho, tá De notificações Pra eu também avisar vocês Com o seu vídeo novo aqui no canal, ok Então vamos lá, mano Bora trollar mais gente aqui Porque... O que que é isso aqui? Olha só Tá fraco, pá Mano, acho que agora a gente vai ter que ir lá no... Coisa Logan É a boa, mano Agora a gente vai ter que trocar de sala, velho Então... O que que a gente vai fazer? Vamos lá pra sala do tempo, velho Porque aqui a gente conseguiu trollar esses dois carinhas aqui, mano Beleza O Logan achou aqui, mano A sala do tempo Tem algumas pessoas fortes aqui, né Olha só Dá pra gente dar uma brincada, mano Tô com um caiuquinho, mano O pessoal não... Né Calma Toma Mano, esse aqui não vai dar muito bom, não Eu fiz ultra ego aqui matar o carinha, mano Ah, não, velho Qual foi, maluco? Eita, eita Calma, vamos disfarçar, mano Eu tô vivão aqui Ultra ego tapia da vida, mano Olha aí Ah, mano, como trollar um ultra ego, velho Mano, olha isso Mano, tá dando bom Ah, não, velho Olha lá Calma Mano, vai isso aqui Os caras tentando me matar Eita Me bugaram aqui, ó É, o que eu nem falo aqui Eles é de mim Será que eu sou a de mim, mano? Será? 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 Só tô conseguindo trollar o pessoal aqui de boa, mano Olha isso Consegui fazer o pessoal cair aqui, ó Caio quem? Vezes mil Eu tô conseguindo fazer eles se matarem, mano Olha isso Olha lá Todos os reportes Ah, não, velho Olha lá, mano O cara vai reportar logo, logo aqui, velho É, não, velho Isso aqui é muito bom, mano Consegui trollar o pessoal aqui, ó Toma Não, velho Ó, bom Consegui trollar várias pessoas aqui, ó Olha lá O cara achando que eu sou hack, mano Não, não, não Lol O cara me chamando de hack, mano O cara me chamando de hack, mano Esse era Isaac Ó O cara me afirmando que eu sou hack, mano Não Mano Mano Eu vou tomar report disso aqui, velho Porque o pessoal vai achar que eu tô de hack Toma Calma Vai Toma Agora eu vou brincar com esse pessoal aqui Mano Esse aqui é muito bom, velho Cadê? Tem mais Max aqui, ó Toma, parceiro Vai Que mais? Vem aqui, pô Vamo brincar Vem Cadê o outro Max, velho Que tava aí? Que queria me matar por Todo custo Toma Pronto Opa Nossa Puxa, o cara foi lá pra Nárnia, mano Olha Mano, os caras tão me reportando aqui, velho É sério isso? Olha Olha aí, Logan Se eu tomar Se eu tomar a banda do joguinho aqui Você me desbane, viu? Já aviso Já Essa trolagem aqui Tá Tá Um pouquinho fora da conta, mano Ah não, velho Toma Calma aí Pegou? Pegou Só não pegou Agora pegou E aí E aí E aí, galera E aí Será que eles cansaram? Vou parar de atacar pra ver Será que eles cansaram? Pô, vocês cansaram já? Já cansaram? Nossa, eu consegui Dar lokião no carinha lá de longe, mano Será que eles Cansaram nada, não? Esse demônio aqui Tá querendo brigar, mano Ainda Pronto Já era Rapado, mano Toma Toma Pronto Agora é a sua vez Esse gole aqui Tá doidão, mano Toma Mano, eu tô um pouco lagadinho Mas eu tô conseguindo Dar uma brincada aqui, velho Mano, isso aqui é muito bom, velho Ter vida infinita Eu sei que Não é justo Eu sei Mas o vídeo de hoje É uma trollagem, tá? Não levem a sério É só uma trollagem, tá? Que, bom Algumas pessoas sugeriram E Bom, eu quis fazer, mano Porque eu ia ver se ia dar bom E se o pessoal ia cair Bom, aparentemente A gente tá vendo que o pessoal caiu E tão achando que eu sou hack Por causa disso Porque, mano Não é normal você ver um carinha Com vida infinita, velho Ó lá Ó isso Ó lá Os caras tão querendo me denunciar, mano Ah não, velho Ah não, velho Desculpa Eu não vou tankar isso aqui, mano 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 do céu Ó, eu tô meio lagadinho, mano Caraca Hoje eu não tô muito bom, velho Calma aí Ah, agora que eu vi que o cara é ultra ego também, mano Por isso que ele deve tá P da vida, mano Ó, e o bom é que Eu tô meio lagado Então Ele tá com uma vantagem aí, ó Dá pra descobrir que eu tô lagado Por causa desse fly aqui, ó Que tá ficando assim, mano Vem cá, pô Vem cá, volte Vem aqui Vem aqui Calma Toma Oxi E esse outro demon aqui, mano Tentando me matar Qual foi, Zé? Toma Bom, parei, mano Parei, parei, parei Chega já conseguir trollar o pessoal aqui, mano Valeu É, o Logan ajudou, mano Valeu aí Um salve também Só pra falar que eu matei um ADM também junto Obrigado Mano, ele vai me matar depois E aí, mano Qual que é a boa? Oxi Qual foi, Zé? Toma um tapa de volta Agora sim, mano Agora eu vou indo, velho Porque eu consegui trollar o pessoal aqui Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem, mano Os caras tão me chamando de hack ainda, mano Tô triste, velho Virei hack, mano Também com vida infinita, né? Quer o que, né? O que mais eu quero? Ah, não, velho Tchau pra vocês Eita Morreu os dois Rapaz Tô forte Tô forte demais Agora eu vou indo, mano Os caras tão me enxergando de tudo aqui, mano Olha eu Traigo aqui, mano Com sangue no Zói Quero me matar Agora eu vou indo Quem assistiu o vídeo já tá aqui Comenta aí Hashtag Vida infinita, beleza? Eu vou dar um coraçãozinho no comentário de vocês Quem comentar, ok? Comenta aí outras trollagens Que eu posso fazer aqui no Dragon Ball Age Ou em outros jogos, tá? Então comenta aí Ideias Sugestões O que eu posso fazer O que eu não posso fazer, mano Que eu vou fazer, mano Ok? Agora eu vou indo Então, galera Tchau Fui